Linda Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Viva Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você O livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, minha Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que sem eu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, linda Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama E me ama Como eu amo você Oh, linda Oh, linda Con chambil Diga quem é você O meu sonho O meu sonho Livre, nunca mais tenha medo O meu sonho 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 E me ama